Ainda sobre o episódio do programa Encontro, quando Manuel Soares estava no meio de uma fala, quando Patrícia Poeta, sua colega de profissão, o interrompeu e ainda passou na frente do apresentador o deixando claramente desconfortável. O episódio aconteceu em 3 de abril última segunda-feira, causando grande rebuliço na internet, essa situação pode resultar em grande prejuízo para a Rede Globo. A apresentadora Patrícia Poeta tem passado por muitas turbulências desde o acontecido, já que o público não ficou nada satisfeito com o comportamento dela. Ao longo da semana ela foi muito criticada na web por esse ocorrido, e não é pra menos, né? Parece que a beldade não aprende. Após essa polêmica, Patrícia foi vista andando cabisbaixa e sozinha e muito pensativa numa praia do rio. Pode ser efeito de tudo isso que ela vem passando, tomara que ela pense bem mesmo, sobre as atitudes dela, pois essa não é a primeira vez que ela age assim com o colega. Abra o olho, Patrícia.